Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com muita alegria que nós estamos novamente no ar e pedindo que todos estejam com os corações abertos, receptivos para que a mensagem de Jesus possa chegar aos vossos corações com clareza e que possam tirar bom proveito do assunto que iremos tratar neste programa Queremos mais uma vez convidar para o encontro Recordando-lhe de mar que acontecerá no Centro Espírita Caminhemos com Humildade na rua Rodrigues Alves 1544 em Nilópolis E neste encontro nós estaremos lançando o livro Simples como as Violetas que contém poesias de nossa companheira homenageada O encontro terá início às 17 horas O endereço Anotem Rua Rodrigues Alves 1544 em Nilópolis Vamos à página? É do livro Palavras de Vida Eterna Francisco Canto Xavier pelo Espírito de Emmanuel Nós vamos ler a palavra falada Jesus ou Jesus de dificuldade Palavra falada Palavra falada, né? É que eu me confundi aqui Acabei Agora já desenrolou Vamos à leitura Porque não há coisa oculta Que não haja de manifestar-se Nem escondida Que não haja de saber-se E vir à luz Vê depois como ouvis Jesus Lucas 8, 17 e 18 A palavra é vigoroso Fio de sugestão É por ela que recolhemos o ensinamento Dos grandes orientadores da humanidade Na tradição oral Mas igualmente com ela recebemos Toda espécie de informações No plano evolutivo Em que se nos apresenta A luta diária Por isso mesmo Se é importante saber Como falas É mais importante saber Como ouves Por quanto Segundo ouvimos Nossa frase Semeará bálsamo Ou veneno Paz ou discórdia Treva ou luz No templo doméstico Ou fora dele Escutarás os mais variados Apontamentos Apreciações acerca da natureza Críticas em torno Da autoridade constituída Notas alusivas A conduta dos outros Opiniões diferentes Nesse ou naquele assunto Cada registro falado Traz consigo O impacto da ação Contudo A reação mora Em ti mesmo Solucionando os problemas Ou agravando-lhes a estrutura Por tua resposta Converte-se-á O bem Na lição Ou Na alegria Dos outros Dos que Te comungam A experiência Ou Transformar-se-á O mal No açoite Ou No sofrimento Daqueles que te acompanham Saibamos Assim Lubrificar As engrenagens Da audição Com o óleo Do amor Puro Afim de que A nossa língua Traduza o idioma Da compreensão E da paciência Do otimismo E da caridade Porque Nem sempre O nosso julgamento É o julgamento Da lei divina E Conforme Aseverou O Cristo De Deus Não há Propósito Oculto Ou Atividade Transitoriamente Escolhida Aliás não Escondida Que não Haja De ver A luz E assim Senhor Ao iniciarmos O programa Queremos Primeiramente Agradecer A oportunidade De aqui Estarmos Através Das ondas Amigas Da Emissora Da fraternidade Levando a tua palavra A teus ensinamentos Aos lares Sintonizados Conosco Ou para aquele Senhor Que em outros locais Estou acompanhando O programa Pelas redes sociais Obrigado por tudo Querido mestre E permita Que em teu nome Em nome de todo bem Mas acima de tudo Em nome de Deus Possamos dar Por iniciado O programa De hoje Muito bem Prezados Os ouvintes Seriam bem-vindos Ao nosso Programa Culto Cristão no Ar Vamos abrir O nosso evangelho Hoje Na página Aliás No capítulo 14 Ou 24 Item 1 e 2 E 3 Candeia sobre o alqueire Porque Jesus Fala por parábolas Não se acende Uma candeia Para colocá-la Sobre o alqueire Mas colocam-na Sobre Um candeeiro Afim de que ela Clareie Todos aqueles Que estão na casa São Mateus Capítulo 5 Versículo 15 Não há Não há ninguém Que depois de ter Acendido uma Candeia A cubra Com um vaso Ou a coloque Sobre uma cama Mas a põe Sobre o candeeiro Afim de que Aqueles que entrarem Que entrem Vejam a luz Porque não há nada De secreto Que não deva ser Descoberto Nem nada De oculto Que não deva ser Conhecido A manifestar-se Publicamente Seus discípulos Se aproximando Disseram-lhe Por que lhes Falais Sobre Parábolas E eles respondendo Disse Porque Para vós Outros Foi dado Eu Lhes falo Por parábolas Porque vendo Não veem Se escutando Não ouvem Nem compreendem E a profecia De Isaías Se cumprirá Neles Com Vossos Vossos olhos Com Vossos olhos E não vereis Porque o coração Desse povo Está Entorpecido E seus ouvidos Tornaram-se Surdos E eles Fecharam Seus olhos De medo Que seus olhos Não vejam Que seus ouvidos Não ouçam Que seu coração Não compreenda E que estando Convertidos Eu não os cure São Mateus Capítulo 8 Versículos De 10 a 15 Aí nós vemos Jesus explicando Por que Ele Falava Ao povo Por parábolas Porque Primeiramente É bom Que a gente Saiba O que é uma parábola Parábola É uma história Em que Os personagens São Pessoas Diferente Da fábula Que também É uma história Só que Na fábula Os personagens De um modo geral São animais São bichos Nas parábolas Jesus então Colocava Alguns personagens Que iam desempenhar Determinados Papéis Para que Ao final Dessa história Ele Pudesse Passar Para as pessoas Um ensinamento Era uma forma Didática De ensinar E até hoje Muito eficiente E são muitas As parábolas Nós temos Um companheiro Que Fez uma pesquisa Até escreveu Um livro Sobre isso E Ele cita Mais ou menos Quarenta e quatro Parábolas De Jesus Contida nos Quatro evangelhos Algumas são Bastante conhecidas E outras Não E diferente A forma De ele ensinar Quando ele estava Só com o grupo Apostólico Porque aqueles Espíritos Não foram Escolhidos De improviso Quando Jesus Saiu Segundo também O novo Testamento Para regimentá-los E formar O grupo Apostólico Esses Espíritos Foram preparados No mundo Espiritual Reencarnaram Na Palestina E o que Jesus Feio Foi só Localizá-los Tanto que Com toda Presteza Todos eles Deixaram Os afazeres E foram Seguir Jesus Nenhum deles Dizia Não Eu não posso ir Eu tenho Minha família Eu tenho que Trabalhar Todos eles Largaram Os afazeres E foram Seguir Jesus Nota o seguinte Largaram Mas não Deixaram A profissão Todos eles Continuaram Como Trabalhadores Só que Somaram A isso O compromisso De Divulgarem A boa nova Seguirem Jesus Para aprender Com ele Os seus Ensinamentos E essas Parábolas Elas Foram Muito Importantes Nessa fase Nessa fase De divulgação Da boa nova E ainda São Até hoje Porque Sempre quando A gente Quer ilustrar Alguma coisa E conta Uma história Há uma Possibilidade Bem maior Das pessoas Guardarem O ensinamento Através da história Do que Simplesmente Se fosse Um ensino Totalmente Teórico E Jesus Era O grande Educador Talvez O maior Educador Que nós Tivemos Oportunidade De conhecer Tanto que Os seus Ensinamentos Perduram Até hoje Por isso Jesus Ensinava Sobre Em forma De parábolas Mas também Tem uma coisa Interessante Porque Jesus Começa As narrativas Falando Sobre A luz Que ninguém Acende Uma candecaneira Uma peçazinha Metálica Em forma De uma concha Com um biquinho E nesse biquinho Se colocava Um pedaço De pano Um pavio Como a gente Chama Na parte Côncava Era colocado Um óleo Talvez Lá Não sei Mas na palestina O óleo Muito usado Era o óleo De olivo Que a gente Chama de azeite E esse óleo Então Encharcava Aquele pavio E quando Se acendia O pavio Ficava queimando E era a forma De iluminar As casas Na minha casa Por exemplo Tinha muita lamparina É Exatamente Depois Vinha a lamparina Que era Já o combustível Que pegava fogo Era fechado Era numa Basília fechada Mas na época De Jesus Não Era como se fosse Uma concha Uma concha Diferente E E Jesus Diz Que ninguém Acendia Uma candeia Para colocar A candeia Ou no chão Ou na Colocar Um vaso Em cima Da candeia Mas se colocava Num móvel Que é o candeeiro Um móvel Para que Todas as pessoas Pudessem Ser beneficiadas Com aquela luz E Quando ele diz isso Ele queria chamar A atenção Das pessoas Em relação A divulgar Os seus ensinamentos Porque Muitos Muitos Leram Muito Sobre Jesus Ainda Leem até Hoje Mas guardam Os ensinamentos Para si Então Então Esses Agem Como a pessoa Que tem A luz Para iluminar E a colocam Num lugar Abaixo Só ele É beneficiado É preciso Que a gente Que já tenha Um certo Conhecimento Em qualquer Oportunidade Possamos Passar Esse ensinamento Para As pessoas Quer sejam Nossos familiares Principalmente Os filhos Para que eles Possam Ter Esse contato Com o mestre Divino Nesse Nessa Dizer Que as pessoas Sabem as coisas Mas não Propagam Por timidez Ou por se achar Assim Ah Ninguém vai Dar importância Ao que eu vou Falar É O que eu Estou fazendo E com isso Há muitas Coisas Ocultas Ainda Porque As pessoas Não querem Propagar Não querem Dividir Com os outros Os seus Ensinamentos Aquilo que Às vezes As pessoas É Descobriram Alguma coisa Importante Seja Principalmente Na área Da medicina Não é E as pessoas Escondem Não Não querem Dividir Com os outros E com isso Quantas e quantas Coisas Poderiam ser Descobertas Principalmente Na medicina Eu vou focar Bem Na parte Do Do câncer Quantas coisas Aí Que poderão Ser usadas E As pessoas Não usam Ficam Não só Ficam presas Não devem ficar Só presas A A remédios Não Tem a Fitoterapia São os Remédios Fitoterápicos São muito Importantes Não quer dizer Com isso Que a pessoa Deixe Vai deixar De usar O remédio Que o médico Passou Acrescente Os seus Remédios De ervas E Vem Quantas Quantos Benefícios Que Terão Quantas Curas Se Eu não vou Aqui falar Sobre muito Falando sobre Ervas Não Porque já tem Um programa Não é Tem um médico Fitoterápico Que na Rádio Rio de Janeiro Ele está sempre Falando sobre As ervas Então Procurem prestar Atenção Nesse programa Que Logo após O programa Da Vânia Não é Aliás não É depois Da O outro programa Depois da Vânia E começa Eu esqueci o nome Do programa Mas Acho que vocês Que são ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Já ouviram E perguntem A eles Procurem Telefonar Perguntar Qual a A erva Que serve Para isso Ou para aquilo Que a pessoa Esteja Assim Sentindo As suas dores Não é Procurem ver Que Certamente Irão ser ajudados Aqui no No capítulo Seguinte No 4 É Jesus Palavras Ele diz As palavras Sobre o véu Da alegoria Que não pode ser Compreendida Por todos Ele se explica Dizendo Que Aos seus Apóstolos Eu lhes falo Por parábolas Porque não estão No estado De compreender Certas coisas O que ele Quer dizer com isso Ele quer dizer Que é o seguinte Dentro da parábola Há uma grande Um grande Um grande Um grande Aprendizado Mas tem que ser Traduzido A luz De hoje Não é Da realidade De hoje Não é Senhor Ligiano Tem que ser trazido Para a luz Então o que Kardec Fez foi isso Não é isso Ele nos trouxe Então Que se resumindo Sobre a parábola A parábola É uma grande História Resumida Não é isso Exato Eu entendo assim E Jesus usava Nas parábolas Nas histórias Coisas Que eram Do conhecimento Do povo É Então ele falava Sobre A vinha Ele falava Sobre a ovelha Ele falava Sobre o dinheiro Da época Então Com isso Ele Fazia com que O povo Pudesse entender Aquele ensinamento Quando o ensinamento Era mais profundo Esse conhecimento Era passado Somente Para Os apóstolos Ou outras pessoas E a gente observa Que As palavras de Jesus Eram tão profundas Que Nicodemos Que era um doutor Da lei Ao procurar Jesus E Jesus fala Então sobre Reencarnação E ele não entende Como hoje Muita gente Não entende E não aceita A reencarnação Mas está muito claro Lá no Evangelho Em algumas situações Jesus falando Das vidas Sucessivas E como O próprio Jesus Falou Que não há Verdade Que não fique Escondida Por muito tempo Dia virá Em que A reencarnação Será Uma Coisa Aceita Por todos No mundo inteiro Porque É verdade É o princípio De uma das Do mecanismo De nossa evolução espiritual Criado por Deus Portanto Mesmo que Aqueles não aceitem Eles estão Na terra Reencarnados Nós vamos Parar por aqui Porque temos Uma poesia Muito Bonita Hoje Para Ilustrar um pouco Mais o nosso Conhecimento Do livro Na era Do espírito Francisco Canxavieia E Herculano Pires Tem aqui Espíritos Diversos Então Esse aqui É de Maria Dolores Ela mesmo Elevação Escuta Alma Querida Aceita As aflições E as lágrimas Da vida Por agentes De acesso A esfera Superior Mágoa Queixa Revolta E rebeldia Lembram muralhas Sob a noite Fria Furtando O coração A luz Do amor Corre A fonte Da penha Ao chão Da serra Depois Ganhando O vale Faz da terra Verdejão De celeiro Em garbos De jardim Pelo bem Que constrói De segundo A segundo Muitas vezes Recolhe Os detritos Do mundo Mas Beija Lodo E pedra E canta Mesmo assim O carvão Na lareira Acende A chama O tronco Mutilado Não reclama A estrada Se aprimora Aguentando Tratores No trigo Triturado O pão Duro Se Asila Cria-se A porcelana Em fogo Sob a argila O roseiral Podado Dá mais flores Assim Também Alma Querida E boa Não Recuses A dor Que aperfeiçoa Se nos Espancas Os sonhos Teus E meus Golpes Tribulações Angústia Tempestade São recursos Da vida Erguendo A humanidade Para a Benção De Deus E assim Estamos chegando Ao final Da nossa reunião Mas vamos Agradecer A Deus Jesus Mestre Amado Aqui estamos Mais uma vez Levando Ao nosso Público O programa Culto Cristão No Ar Obrigado Mestre Pela oportunidade De podermos Aqui estar Falando Sobre o Teu Evangelho Rede Vivo Que a Tua Paz Mestre Jesus Esteja Em todos Os Corações E que Nós Possamos Mestre Continuar Trabalhando A serviço Da espiritualidade Maior Reforce Mestre Jesus A nossa Fé Nos Dê Coragem Para continuar No nosso Trabalho E que Nós Possamos Estar Aqui Todas As Semanas Falando Sobre Teu Evangelho Fiquem Em Paz Em Nome De Deus E que Assim Seja Este foi mais um Programa Culto Cristão No Ar Que Ofertamos Ao seu Coração Pelas Ondas Amigas Da Rádio Rio De Janeiro Volte A Estar Conosco Na Próxima Segunda Feira Nesse Mesmo Horário